Lúcio, esperto, ganhou do Pierre, olha o Moreno passando da esquerda, o toque na frente, pro Alisson posição de impedimento segundo a bandeira. A bandeirinha entendeu que o Alisson estava na posição ilegal. Agora acho que a bandeirinha errou, hein? Acho que a bandeirinha errou. Vamos ver a imagem, olha lá o Alisson lá no meio, ó. É, olha aqui, o Marcelo Moreno tá aqui, tá impedido. O Alisson tá com muita condição de jogo, o passo foi na direita, o Marcelo Moreno que tava à frente, aí tava caindo pro lado esquerdo. Errou.